Oi, eu sou a Nicole e esse é o Dave e agora eu vou mostrar os olhos que eu gosto de pôr na água. Limão, esses dois aqui, limão, laranja, esses dois também. Citrus Fresh que é uma mistura de óleos, laranja, bergamota, toranja, gengibre, tangerina, pimenta e lima. Qual é desses que você mais gosta, Nicole? Eu acho que é o Toran. Que é o Grapefruit, né? Nicole, você sabe qual a diferença entre as garrafinhas, o que está escrito Vitality, Vitalidade e o que não está? É que esses com branquinho é para ingerir, mas se tem uma versão de Vitalidade pode ser uma cita, né? Sim, mostra no catálogo, Nicole. Então, os óleos da linha Vitality, eles vêm nas garrafinhas de 5ml. Então, e os óleos de 15ml, ele não vem escrito na garrafinha Vitalidade. Mas, se você quiser ingerir o óleo, você só vai no catálogo e olha ali, ó, naquela página. Que página é essa, Nicole, do catálogo? Que página é essa? A página que começa a partir dos óleos da linha Vitalidade. Óleo na 36. Então, a partir da página 36, se o óleo tiver a versão Vitalidade... Chega mais um pouquinho aqui perto da câmera para poder aparecer melhor. Levanta mais um pouquinho o catálogo. Se o óleo tiver a versão Vitalidade, você pode tomar, por exemplo, esse aqui de Bergamot Vitality. Que é aquela laranja bergamota. Você pode tanto tomar esse garrafinha de 5ml, como você pode comprar de 15ml e tomar também. É o mesmo óleo, não tem diferença de qualidade. Eles fizeram essa linha com as garrafinhas pequenas porque o FDA exigiu que fosse escrito na garrafinha que é para consumo. Certo? Mas, é o mesmo óleo. Financeiramente, compensa comprar o de 15ml. Quando você compra o de 15ml, você economiza mais do que comprar 3 garrafinhas de 5ml. Então, só queria esclarecer isso. Então, agora a gente vai te mostrar esse aqui. Pega ali dentro. Pega ali dentro. Esse bottle que fala Young Living. Essa garrafa. É de stainless steel. É de aço inoxidável. E pode pôr óleo dentro. Ok. Pode pôr na de aço inoxidável e na de vidro. Não é isso? Nunca pode pôr no copo de plástico. Nem usar canudo de plástico. Senão vai comer. É, senão... A gente tinha um vídeo de o balão e pôs uma gota de limão, acho. E daí estourou. É. Tudo que é sintético, os óleos essenciais cítricos, destrói. Então, não pode. Senão você vai estar tomando plástico derretido. E isso aí só vai te intoxicar mais ainda. Ok, Nicole. Cadê aquela tabela que você fez? Mais ou menos pra gente ter uma noção tanto de água que a gente deve tomar. Ó, Nicole, a gente foi... Fizemos uma pesquisa sobre a quantia de água que nós devemos tomar. Aqui, aí tá em libras, certo? É... Quantas libras, Nicole, que você pesa? Acho que 80. 80 libras. Pode virar pra cá, Nicole. 80 libras. Ali tá a partir de 100 libras. É... Você tá se contando? Oi, aqui a gente tem um... Então, essa tabela que nós fizemos, né, Nicole que fez essa tabela, pra ter noção quanto de água que a pessoa deve tomar pra ficar uma pessoa bem hidratada, né, fazer a desintoxicação do corpo. Nicole, aquela garrafa ali do Young Living tem quantos? 17. Aquela garrafa tem 17 ounces. Então, aqui no caso, ó, 100 pounds, 100 libras. Que se a pessoa pesa 100 libras, que é em volta de 45 quilos, a pessoa tem que tomar entre 50 e 75 alças de água. Que seria três garrafas daquela, né? No caso, a Nicole entrou nessa faixa. Veja, eu entrei na próxima ali, que seria 125 por volta, a pessoa por volta de 125 libras, entre 63 e 94 ounces. Ah. E aí a gente calculou, né, Nicole? Seria, no mínimo, quatro garrafas de água que eu tenho que tomar daquela, sabe? Então, vocês vão ver... Desse tamanho. Desse tamanho aí, que tem 17. Aí vocês veem, vocês vão calcular certinho. Dependendo do container que vocês vão tomar, ou se vocês contam tomando quantos copos, né, de vidro de água que vocês vão tomar. E aí a gente coloca os óleos cítricos na água. Numa garrafa daquela, eu coloco uma gota. Uma gota de limão. O grapefruit. Ou essa daí, né, de grapefruit, que é muito bom pra perder peso. Ou, que é muito gostoso, foi ginger, gengibre e peppermint, ou toda uma pimenta. É. Esse de menta e esse de gengibre fica uma delícia. Foi. Fica uma delícia na água. Principalmente no verão, no calor. Então, quando você toma essa água com gengibre, dá aquele... refresca bastante, sabe? Muito bom. Então, pra vocês também pegarem informação, pra saber realmente as propriedades desses óleos, eu indico essa pequena enciclopédia aqui. No início da enciclopédia aqui, ó, vocês vão buscar o óleo essencial e vocês vão ver a propriedade, certo? Pra poder vocês saberem todos os benefícios que aquele óleo essencial vai proporcionar. Outra coisa, a Nicole já mostrou, né, no catálogo, a linha Vitalidade. Então, nessa linha Vitalidade tem esses óleos que tomam na água. Tem óleos que eu uso aqui pra poder cozinhar. Óleo de orégano. Majorana. Tá. Olha ali, Nicole, em papel. Nicole vai pesquisar pra mim. Olha, eu traduzi. Tá lá no nosso grupo. Essa lista que eu imprimi, mas eu tô estudando, não consegui memorizar tudo ainda. Procurei, Nicole. Time. Qual que é esse? Nessa lista tem quase 90 óleos individuais do Young Living. E eu traduzi tudo em português, porque no catálogo tem os nomes científicos de cada planta. Na garrafinha também tem. Aqui, ó. Time. Times vulgares. É o nome da planta. Tomilho. Esse é tomilho. E na nossa lista... Me dá aqui a lista, filha, pra mostrar. Nessa nossa lista aqui que eu coloquei lá no grupo. Tá o nome do óleo em inglês. Pra você saber achar, né? No catálogo. É... Na... Na internet. No... No site do Young Living, pra vocês ordenarem. Depois do lado tá o nome deles em português. Do lado, do outro lado. Depois na próxima coluna. Um link. Pra vocês terem acesso a toda informação em português. O preço do óleo pra membro. E o preço por gotas. Pra vocês terem uma noção de custo quando vocês estiverem preparando... É... Amostra. Ou algo assim. Pra vocês saberem quanto custa cada gota. Né? Em média. Uma garrafinha dessa de 5ml tem em média de 90 gotas. E a garrafinha de 15ml a média de 250 gotas. Certo? Então se vocês comprarem uma garrafinha dessa de limão. De 15ml. Tem 250 gotas. Vamos dizer aqui que vocês vão aqui ver limão. 15ml. Limão siciliano. Uma garrafa dessa 11,25. Né? Preço bacana. Cada gotinha 5 centavos. Entendeu? Só precisa de uma gotinha na água. Na garrafa. É... Pra poder... Eu gosto muito de tomar de manhã. Pra poder equilibrar o PH do meu organismo. Certo? Porque o organismo... Se o organismo tiver... É... É... Você quer que seu organismo fique alcalino. Né? Até anotei aqui. Você não quer que seu organismo fique ácido. Você não quer ácido. Engraçado. Dá a impressão que o limão é ácido. Né? Mas quando ele cai no seu organismo. Ele alcaliniza o seu organismo. Aí você pergunta. O que é que leva o organismo a ficar ácido? O que não é bom. Você não quer que seu organismo fique ácido. O único lugar que você quer ácido no seu corpo é no estômago. Pra poder fazer a sua digestão. O resto do seu corpo você não quer que fique ácido. Então o que é que leva o seu corpo a ficar ácido? Comer muita carne. Proteína animal. Tomar café em excesso. Tomar refrigerante. Açúcar processado. Lactose. É. Remédio. Pessoa que toma. Né? Muitos remédios. Medicações. É. Pessoa que fuma. Pessoa que ingere bebidas alcoólicas. Então tudo isso leva o seu organismo a ficar ácido. E com isso leva vários problemas de saúde. Qualquer dúvida vocês podem ir lá no Google e dar uma pesquisada. Sobre isso. Quando o seu organismo está ácido. O que é que acontece? Um monte de coisa. Que não é bom. Então o que é que você quer? Você quer trazer o seu corpo para ficar alcalino. É isso que vai te trazer a saúde plena. E conforme o seu corpo vai ficando alcalino. Os óleos essenciais vão trabalhando melhor no seu corpo. Por isso que eu falo que é um conjunto de coisas para a pessoa chegar à saúde plena. Só usar os óleos não vai resolver todos os seus problemas. Tem que tirar as coisas que estão fazendo o seu organismo ficar ácido. Ok? Então... Os óleos essenciais... Outra coisa que está trazendo muita dúvida das pessoas... Para as pessoas... E já vieram várias pessoas me perguntar. Esses óleos, por exemplo... O óleo essencial de limão tem vitamina C? Eu não soube responder. Eu fui fazer minha pesquisa. Eu não sei de tudo não. Ao contrário. Eu tenho que aprender muita coisa. Então eu fui fazer a pesquisa e descobri que os óleos essenciais não tem vitaminas e nem proteínas. Porque a molécula de vitaminas e proteínas são muito pesadas e são grandes. E as moléculas de vitaminas são solúveis na água e são gordurosas. Então os óleos essenciais não tem gorduras. Certo? Então a resposta é não. Os óleos... Para de correr, meu amor. Os óleos essenciais não tem vitaminas e não tem proteínas. Então para que consumir os óleos essenciais na água? Por quê? Por que a Nicole que a gente consome, você sabe? Então por que nós consumimos os óleos essenciais na água ou na cápsula, dependendo do seu objetivo. Tem toda essa coisa de você colocar os óleos dentro da cápsula. Né? Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Agora eu estou focando mais dos óleos na água para você tomar água. A água vai ficar gostosa e etc. Você consome porque os óleos essenciais, a molécula deles, são tão pequenas, são menores do que a célula. Ok? E ele tem a capacidade de penetrar na membrana celular. Ele entra na membrana... O que é que a célula? Ele é tão pequeno que ele entra dentro e tem o poder, dado por Deus, né? De penetrar e as propriedades químicas, de penetrar dentro da célula, reprogramar limpar os receptores das células, que tem tudo a ver com hormônio, que é outra coisa que depois tem que explicar. Ele limpa os receptores, reprograma e leva oxigênio a nível celular. Ok? Isso aí é poderosíssimo. Então, cada coisa é cada coisa. Vamos dizer o limão. Você corta o limão, você espreme o limão, toma o limão ali. É bom para você. Ali você vai ter as vitaminas que o limão oferece. Os óleos essenciais são extraídos da casca do limão. Ok? Então, cada coisa é cada coisa, tá? Você quer as suas vitaminas C, você toma o seu suco, você toma o complexo... O Super C tem um complexo... Tem a... Né, Nicole? Deixa eu me pegar. Pega lá, Fê. Eles amam tomar o Super C, que é uma balinha assim, que tem vitamina C. Ok? Mas os óleos essenciais não tem vitamina. Nenhum óleo essencial tem vitamina. São propriedades. Aqui é o Super C. Tem uma balinha. Mostra aí, filha. Eu tinha salvo no meu telefone. Pega ali. Deixa eu pegar... Vai mostrando aí, Nicole. Dá um pro David também. Ok. Achei. Eu... O Young Living, eles têm um blog. Muita informação boa. E aqui eu fui no blog e fui olhar tudo sobre o óleo essencial de limão. Fazendo minhas pesquisas pra eu poder passar a informação correta pra vocês. E eu descobri que eu não sabia. Leva... Eles precisam de aproximadamente 75 limões pra fazer uma garrafinha dessa de óleo essencial de limão. Entendeu? Super concentrado. Todos os componentes químicos maravilhosos. Os terpenos, que são os componentes que tem nas plantas. Que são os monotorpenos, as quitorpenos e... Gente, é muita coisa, viu? É muita informação, realmente. Eu sei que é tudo muito bom. Eu quero passar a informação certa pra vocês. Que tem aqui... Ok. Pronto. Olha ali, Nicole, se tá aparecendo na tela. Nesse PowerPoint que a gente usa nas festas, tá vendo? Os componentes químicos, os óleos essenciais. Os terpenos, os tipos de terpenos, os principais, tem muitos outros. Fenil, é isso que eu tava lembrando. Fenil, que limpa os receptores. Os monotorpenos, que reprogramam o DNA e levam o DNA à perfeição do jeito que Deus criou. E os sesquitorpenos, que carregam oxigênio pra dentro das células. Oxigênio, quando o corpo está bem oxigenado, a pessoa tá saudável. Certo? Então, esse aqui... Tem muitos outros. E cada óleo essencial pode ter até 300 componentes. Então, são riquíssimos os óleos essenciais. Por isso que tem óleo essencial que é bom pra várias coisas. Você olha lá. Ah, tá o óleo essencial. É... Antifúngico. É... Anti-câncer. É... Anti-inflamatório. Você fica assim... Uau! Como é que pode? Um óleo essencial ser bom pra tanta coisa. Vamos... Já que a gente tá falando do óleo de limão. Eu vou pegar aqui minha enciclopédia. E vou olhar aqui. Essa aqui tá em inglês, certo? Quem tem dificuldade pode usar aquele... É... Aplicativo que chama Google Translate. Tá? Vocês olham. Você tira a fotinha. Ele traduz tudo. Não fica a tradução perfeita, mas ajuda muito. Ok. Limão. Aí eu vim aqui. Limão. É... Ok. Propriedades médicas. Antitumoral. Antisséptica. É... É... Ajuda na circulação. Ajuda no sistema imune. Porque... Aumenta a produção de glóbulos brancos. Ajuda na... Aumenta a memória. Ajuda a relaxar. É... Rico em limonim. Que é um constituente... Um... Um... Uma... Uma propriedade... É... Tanta coisa que tem... Nessa psicópediazinha aqui. Pronto. Então, pra resumir... Deixa eu ver se eu cobrir tudo aqui. Outra coisa... Vocês podem... É... Eu... É... Ajuda... Pra comprar óleo. E querer tomar óleo de limão. Que aí vocês vão passar mal. Porque tem coisa sintética lá dentro. Eu põe minha mão no fogo por esses aqui. Tá? Que é a única companhia que tem o selo da semente. Eles têm controle sobre todo o processo. Desde a semente. Que não foi geneticamente modificada. Até o óleo se assalado dentro da garrafa. Que é dentro da própria fazenda. Pra não perder as propriedades. Pra ficar viajando de um lugar pro outro. E... E essa questão. E se alguém falar... Perguntar. Vocês vão explicar. Que... Ok. O óleo de limão. Ou o óleo... Os óleos cítricos. Não tem vitaminas e nutrientes. Por que que a gente toma? Porque eles modificam. A nível celular. Eles oxigenam nossas células. Eles limpam nossos receptores celulares. Pra... Pros hormônios se conectarem de forma correta. E eles reprogramam o DNA da célula. E eles levam oxigênio pra dentro das células. E ainda a água fica uma delícia. E quem não gosta de tomar água. Bota aqui as crianças aqui. Que a gente tirou tudo de suco. Que não presta. E agora a gente toma aqui a água com os óleos essenciais. Ok? Vocês que estão começando. Vai devagarzinho. Não põe muito. Devagar com a louça. Certo? Pra poder não... Não se exceder muito. Então vocês vão tomando. E vai observando o seu corpo. Como que o corpo tá respondendo. E vai tomando a água. De acordo com aquela tabela que a gente mostrou. Pra poder fazer a desintoxicação do seu corpo. Tá bom minha gente? Acho que eu cobri tudo aqui. Um beijo. Vamos dar tchau aqui? Tchau! Tchau! Levanta tudo aí. Fica com Deus. Tchau! Aplausos.